Salve galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês como é que vocês fazem pra conseguir esse carro aqui, que é o Ant E vou mostrar, parece um Fusquinha, né? Um Fusquinha alterado E vou mostrar aqui a vocês como é que vocês fazem pra conseguir esse carro, beleza? Vocês vão precisar de apanhar 5 peças espalhadas pelo mapa E eu vou mostrar as localizações de cada uma delas Bora lá então A primeira peça, galera, vai estar nessa localização aqui do mapa Vocês tem que vir até aqui Aconselho a vocês a vir de helicóptero Porque vai facilitar muito a vida de vocês E se vocês não tiverem um helicóptero, galera Peçam que eu coloco na descrição como é que vocês fazem pra conseguir o helicóptero, beleza? Então basicamente vocês tem que vir aqui em cima Sinceramente eu não tô vendo a outra maneira de você vir aqui em cima sem ser com o helicóptero E vamos apanhar já essa peça que tá aqui Olha o que eu encontrei Olha o que eu encontrei Bora pra nossa segunda Nossa segunda peça vai estar nesta location Aqui no mapa Como tem um helicóptero ali, eu vou pular daqui mesmo E tá de boa Vamos embora lá Eu vou planando até lá embaixo E se vocês não souberem como planar, galera Peçam que eu ponha aí na descrição pra vocês Como é que vocês conselham essa roupa, beleza? Então, essa é a segunda peça A gente vai encontrar ela aqui De boa Vamos embora pra terceira Terceira peça, galera Vai estar nesta localização Aqui nesta localização E vocês chegando aqui Estão vendo ali É só descer aqui Aqui embaixo Vai estar a nossa terceira peça Bora até lá É de boa Vamos embora pra mais uma Que é a nossa quarta peça A nossa quarta peça, galera Vai estar nesta localização aqui Vocês podem ir até lá E chegando aqui A gente vai ver aquele panoramazinho Pra vocês verem Onde é que eu tô E agora é só descer aqui como prego E apanhar a peça Que vai estar aqui dentro E a nossa última peça, galera Vai estar nesta location Que eu tô mostrando aqui a vocês Vambora até lá Pra vocês verem onde é que é Ela vai estar aqui Eu vou descer aqui Planando mesmo Vocês podem descer Planando até ali O telhado Que é de boa Mas se vocês não conseguirem Vocês caírem do lado de fora Ou se vocês não tiverem o helicóptero Vocês podem vir por aqui E vocês sobem aqui Esse telhado E a peça Vai estar ali Daqui lado Beleza Depois vocês pegam as peças É só voltar na garagem de vocês Que vai estar lá o carro E boa Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por terem assistido Quero pedir os likes E comentários de vocês E até o próximo vídeo Um abraço Valeu Eu vou nessa E fui